Ao vivo e colorido, Sandy Júnior! Pra você mudar minha cabeça, vai ter que rebolar, rebolar e rebolar Pira galera, tô achando, tá com essa? Rebolar não fica bem Se eu lhe der um beijo, vai me chamar de meu bem Carinha, eu tô fora, é melhor se segurar Você não faz meu tipo, não insista que não dá Pra você me dar um beijo, você vai ter que rebolar, rebolar e rebolar Tirou a minha vida, faço tudo, piso, piso E emprego, maguita, soldou, bolacha, noite, mundo Esse jogo duro não vai te levar a nada Entre eu e Fábio e Júnior, só mateu nessa parada Ha, ha, vai ter que rebolar 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 Caraca, um atrevido, tô achando que é meu tipo É tão caro de pau, é bobalho, mas é bonito Eu tô apaixonado, toca o que der e vier Contigo com dois tipos, quantos tipos que quiser Pra alguém não ser baralho é ruim Ha, vai ter que rebolar Ai, como ele rebola, Júnior E a criançada tá gostando E o que quer ser solto pra ficar comigo Não sei o que eu fiz E nesse jeito eu tive a espera É o pirei de ver se esse maluco com teu bobeira Ha, ha, vai ter que rebolar Isso! Ha, ha, vai ter que rebolar Ha, ha, vai ter que rebolar Ha, ha, vai ter que rebolar Ha, 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 vai ter que rebolar Ha, 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 vai ter que rebolar Ha, ha, vai ter que rebolar Ha, ha, vai ter que rebolar Sede Júnior Quem é que quer rebolar com eles? Quem quer rebolar com a Sode? Vem cá, você de camisa cinza Rapidinho, vem, vem logo Isso, você que é meio gordinho, ligeiro Quem quer rebolar com o Juninho? Anker Você, você com a camisinha aqui branca Não, é aquela lá de trás Vem, você que olhou pro lado Muito bem, é você mesmo, pode vir Agora eu quero ver, você de casa Quer rebolar também? Tá, o tiro da peste da sala Por quanto ano você tá? Eu tô com 13 13, já namora? Não Nunca namorou? Nunca deu o pitó? Não Olha o nariz crescendo do pinóculo Eita, sua E você, você já, né? Não, eu não tenho namorado Eu tenho uma música pra sugerir Porque você não grava aquela Eu sou terrível É bom pra parar Sabe essa música do Roberto? E vem cá, só são vocês de irmãos Não tem mais Parou? O papai e a mamãe? Pode ter mais um, né? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ligeirinho É a Karina, né? Que eu tô vendo aqui No crachazinho E você, como é seu nome? Douglas Douglas E chegaram mais aqui Pro Júlio Então o outro já tá assim Não é, não ia Esse é o disco Qual o número desse disco? Quantos vocês já lançaram? Esse é o quinto disco O quinto Já tá preparando o outro? Tá preparando o sexto já Você gosta de ser artista? Ah, muito, né? Legal Filho de peixe, peixinho é Então solta mais um pouquinho Aí, Lelê Vai Rebolando Tu só adiciona Você com ela Vai, rebola com ela E olha a música Caramba, cara Menina Rebola, rebola Boa abraçãs Garota, conta essa Rebola, não fica bem Se eu lhe der um beijo Vai me chamar de meu bem Carinha, eu tô fora É melhor se segurar Você não faz meu tipo Não insista que não dá Pra você me dar um beijo Você vai ter que rebolar É isso aí, telefone fechou É 255-4899 Campinas 019 Repete de novo É 019-255-4899 É isso aí Rebola mais com o Sandy Júnior, garotinho E mini Vai ter que rebolar Vai ter que rebolar Gente, voltamos já já Na Record Vai ter que rebolar Vai ter que rebolar Caramba, o atelido Tó Achando que é Tchau 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 Tchau